Estamos no acampamento, desocupando. Esse pessoal acaba de chegar, estão montando as barracas. Onde fica a fazenda São Joaquim? A fazenda foi desapropriada em julho de 86, mas até agora não houve assentamento, porque os proprietários recorreram à justiça, alegando que a fazenda é uma empresa rural. Os agricultores e o INCRA, porém, não concordam com isso. A fazenda reunida de São Joaquim está lá, três anos desapropriada e não existe nada plantado. Os proprietários da fazenda pediram um novo prazo à justiça para provar que o imóvel é uma empresa rural. Mas o INCRA quer logo uma decisão da justiça. Antes da partida, porém, eles fizeram uma última manifestação, onde confirmaram a disposição de luta pela reforma agrária e destacaram o apoio recebido do INCRA e do governo do estado. Esse é o grupo Kiev. da fazenda São Joaquim. Música 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 Música